O meu amor me deixou, levou minha identidade Não sei mais bem onde estou, nem onde a realidade Ah, se eu fosse marinheiro, era eu quem tinha partido Mas meu coração ligeiro, não se teria partido Ou se partisse e colava, com cola de marizia Eu amava e desamava, só beijo e com poesia Ah, se eu fosse marinheiro, seria doce meu lar Não só o Rio de Janeiro, a imensidão e o mar Leste, oeste, norte e sul, onde um homem se situa Quando o sol soube o azul, ou quando no mar a lua Não buscaria conforto, nem juntaria dinheiro Um amor em cada porto Ah, se eu fosse marinheiro Ah, se eu fosse marinheiro Meu amor me deixou, levou minha identidade Não sei mais bem onde estou, nem onde a realidade Ah, se eu fosse marinheiro Marinheiro, era eu quem tinha partido Mas meu coração ligeiro, não se teria partido Ou se partisse e colava, com cola de marizia Eu amava e desamava, só beijo e com poesia Ah, se eu fosse marinheiro, seria doce meu lar Não só o Rio de Janeiro, a imensidão e o mar Leste, oeste, norte e sul, onde um homem se situa Quando o sol sobre o azul, ou quando no mar a lua Não buscaria conforto, nem juntaria dinheiro Um amor em cada porto Ah, se eu fosse marinheiro Não pensaria em dinheiro Um amor em cada porto Ah, se eu fosse marinheiro 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 Ah, se eu fosse marinheiro